Meu Deus, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha vai ganhar um beijo da Mulher Venom! Gwenom, o que você tá fazendo tomando uma? Ai, aranha, eu quero ficar tinindo, porque eu tô no rumo da copa e eu tô muito animada! Você tá tomando uma Budweiser? Budweiser, tomando aqui, porque na Arábia não dá pra tomar, né? Budweiser, que voz épica! Olha só, Gwenom, eu terminei com a Mulher Hulk e eu acho que eu estou apaixonado por você com esse seu simbiote! É, eu sou muito simbiótica, mas olha, aranha, a última vez que eu soube você tava com a Gwenom! Me dá um beijinho na boca, porque minha boca tá te lindo! Ai, tá te lindo, tá? Tem uma preposição pra você poder ganhar um beijo da minha paçoca! Pessoal, vocês não tão achando que a voz da Gwenom tá parecendo uma voz de um macho? Isso tá me deixando um pouco controverso, será que não é mais fina a voz dela? É o poder do simbiote! É o poder do simbiote, Aranha! Ah, entendi! Entendeu? Olha só, Aranha! Você vai ter que derrotar muitos bandidos! Pra daí fim a gente namorar! Você quer que eu derrote bandidos pra você me dar um beijo? Sim, olha, escuta aqui! Até abaixo, até abaixo no control! Escuta aqui! Vai ganhar um beijo, vai ter que derrotar bandidos! E eu vou ter de namorada aí! Um beijo bem na sua bochecha e na boca! Caramba! Beleza! Então eu vou atrás desses bandidos pra finalmente eu conseguir a minha namorada! Não! 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 Uhul! Eita, preula! Parece que tem uns vagabundos por aqui, Aranha! Ihá! Ai, caramba! Tem uns caras aqui com uns carros fugindo, mano! Beleza! Pra eu conseguir o beijo da Gwennon, eu vou ter que derrotar vários inimigos e vários vilões pela cidade! E pra isso, eu vou ter que encontrá-los! Será que tem alguém por aqui? Uhul! Ai, caramba! Parece que não tem ninguém agora! Os caras conseguiram dar a fuga! Ai, que porcaria! Aqui! Tem alguns vagabundos por aqui! Eles vão ter que tomar, filho! Uhul! Ah, cadê? Eles! Hmm... Aqui! Uhul! Fala, bandidinho! Ah, não! Você tá grande, hein? Toma essa! Seu salafrário! Uhul! Ah, não, Aranha! Ah! Salve-se! Corram do Aranha! Acabe com ele! Ah, tá mais fácil do que eu imaginava, meu brother! Que tal um soquinho elétrico na sua veia? Uhul! Toma essa! Uhul! 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 Que isso! Tá mais fácil do que eu imaginava, hein? Agora a mulher vai ter que me dar uma beijoca! Fala sério, mano! Toma essa, doidão! Uhul! Olha o tiro! Cuidado! Toma o tiro! Vou te acertar, Aranha! Você vai virar... O que que é isso? Por acaso, é movimento sem terra? Uhul! Yeah! Menos um crime na cidade de Manhattan! Legal! A Chivenon deve estar quase a ganhadinha no pai! Depois que ela tacou aquela bazuca na minha teia, eu fiquei super poderoso! E agora eu tô de bobeirinha pela cidade, swingando igual maluco, rapaziada! Já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal, porque já vai ter... Opa! Pera aí! Parece que tem uma perseguição rolando por aqui! Uhul! Uou! Nossa! Que isso! Calma aí! Aí, mano! Ah, não, Aranha! Toma! Toma! Eu não... Ah! Vida! Até que tava bem leve esse caminhãozinho! Hã? Ai! Que isso! Foi mal, galera! Eu não sabia que vocês também iriam vir! Matriz de suspensão pra vocês ficarem voando, meus manos! Ah! Toma! Toma! Vai pro chão! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ihá! Vai dormir! Libera o meu polícia, mano! Que isso! Uou! Cuidado! Uou! Que isso! Toma, tira, Aranha! Eu vou acabar com você! Toma essa! Ai, não, não, não! Tu tá muito abusado! Ai, ai, não, não! Ah, me solta! Me solta! Toma! Não, não, não! Vou acabar com todos! Toma a teia, toma a teia! Ihá! Toma mais uma, mais uma, mais uma! Não, não! Pra finalizar o teu amiguinho! Sobe pro céu! Não, 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 não! E... Toma essa! É, parece que foi legal! Ah, beleza! Será que isso aqui já é o suficiente pra mulher Venom me dar um beijo? Policial, como é que você tá? Arma, arma! Vou acabar com você! Oh, minha aranha, obrigado por salvar a cidade! De nada, cara! Tamo junto! Tamo junto! Yes! Yeah! É, aqui, será que a Shiveno já pode me dar um beijinho depois dessa? Olha, cara! Ela ligou em contato com a polícia e ela estava sendo raptada por um bandido do Duende Verde! Não acredito! Faz quantos minutos que ela ligou? Três! Cinco! Seis! É! Eu estou confuso! Seis minutos! Faz seis minutos que ela ligou? Sim! Eu acho que dá tempo de derrotar mais alguns inimigos e depois salvar ela do Duende Verde! Vai lá, aranha! Polícia! Uhul! Obrigado! Yes! Esses policiais são uns bostas na cidade! Eu tenho que fazer tudo pra eles! Yes! Uhul! Como é bom fazer o trabalho dos outros! Ai, ai! Parece que a cidade está um pouco mais pacata agora! Ah! Parece que eu já estou vendo mais algum marginal por ali na frente! Pelo meu dispositivo aranha! Mais uma perseguição! Aí, irmão! Vocês não vão ficar de boa! Não, aranha! Para com isso! Agora você vai ver o que é bom pra tosse! Ah, vou? Toma! Não! Atirem nele! Atirem nele! Toma! Você me acertou! E... Vai ser um bastão de choque! Uou, 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 uou! Toma! Ah! Já toma mais essa! Uhul! Que tal uma teinha de choque pra vocês ficarem eletrizados? Uhul! Ah! Ah, não! Toma! Ai, minha cabeça! Toma! Ai, meu peito! Aqui? E agora? Ai, minha perninha! Ah! Ih! Agora não! Não acerta! Ai, errei! Ai, minhas costinhas! Tá fraco demais! Beleza! Agora eu acho que já tá na hora de eu ir atrás da mulher Venom! Porque ela foi capturada pelo duende! E eu tenho que salvá-la! Uhul! Ah! Nossa! Não, não, não! Eu não vou deixar o duende verde acabar com a... Venom! Que massa! Me ajuda! Eu te salvei, mulher Venom! E eu também derrotei vários criminosos pela cidade! Não sei se você ficou sabendo! Eu fiquei sabendo! O meu olho... O meu olho olhou tudo daqui de cima até o duende aparecer! Então você merece sua recompensa! Aqui! Eu te amo, mulher Venom! Yes! Yes! Agora eu tenho uma namorada! Obrigado, pessoal! Até a próxima! Até a próxima!